Oi galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criador do Meu Mundo Pet. Para quem não me conhece, eu me chamo André, sou dono do Criador e hoje a gente vai falar sobre manejo de ovos. Então galera, eu vou começar a falar sobre alguns erros que eu cometi aqui no Criador e vocês vão se identificar com esses erros também, entendeu? Que normalmente várias pessoas cometem esses erros. Então, o que é que eu fazia e fiz durante muitos anos? Eu fazia o manejo de ovos em sementes. Esse é o primeiro erro. Fazer o manejo de ovos em sementes não é viável. Por que não é viável, André? Semente acumula muito fungos. Então, quando você bota o ovo lá dentro da semente, o que vai acontecer? Os fungos vão destruir a camada protetora do ovo, vai penetrar dentro do ovo, vai matar ou o espermatozoide ou vai matar o feto quando ele começar, quando você devolver para a mãe, ele começar a desenvolver e o ovo morreu. Certo? Então, mas estava desenvolvendo, estava galado e morreu do nada. Não. Morreu porque você fez o manejo errado. O que também é bem interessante é o seguinte. Quanto tempo eu posso fazer para levar esse manejo de ovos com minhas aves? Isso depende bastante da alimentação da ave. Por que? Tudo que a ave se alimenta, ela vai jogar para os ovos e o espermatozoide. Então, está aqui o espermatozoide e está aqui o ovo quando teve a união. Então, você tem que ver quanto tempo aquele espermatozoide vai conseguir sobreviver dentro daquele ovo. Então, tem um tempo de vida. Certo? Para pessoas que alimentam só com sementes, então a ave vai botar o primeiro ovo, botou o segundo ovo. Quando ela botar o terceiro ovo, você devolve os outros dois. Já para pessoas que criam em estrusada super premium, tem que ser uma estrusada boa, lógico, né? A gente está falando em estrusada boa, super premium. Então, botou o primeiro ovo, botou o segundo ovo, botou o terceiro ovo, botou o quarto ovo, devolve os outros três. Então, a estrusada, ela tem mais tempo que a semente. Você vai devolver os outros três quando ela botar o quarto ovo. As sementes, quando ela botar o terceiro, você vai devolver os outros dois. Então, existe uma diferença para quem cria na estrusada e quem cria na semente. Parrava bastante também, é na hora de marcar o ovo. Então, quando eu tirava o primeiro ovo lá e ia marcar o número um, eu marcava com o quê? Com o tileiro, com aquelas canetas permanentes, entendeu? Pilotos, algo do tipo. Essa tinta vai fazer o quê? Vai destruir a camada protetora do ovo. Quando o ovo sai da água, ela sai com a lubrificação. Porque essa lubrificação protege o ovo, certo? Então, destruiria o ovo. Ia respirar aquela tinta, certo? Que o ovo respira por causa dos poros. Ia puxar para dentro dele e intoxicar o embrião que ia estar ali desenvolvendo. Isso era um grande problema também. Então, podia ter algumas mortalidades ali, intoxicação dos filhotes, entendeu? Sem querer fazer esse procedimento. Então, qual é o melhor lápis para marcar os ovos? É o lápis cavão. Eu indico o 12B, que já é um lápis mais grosso e a gente consegue marcar bem os ovos, entendeu? Então, lápis cavão. Você vai lá, marca os ovos. Tirou o primeiro ovinho, o número 1. Tirou o segundo ovinho, o número 2. Terceiro ovinho, o número 3. Lembrando que você tem que virar os ovos. Então, marquei o número 1. O número 1 está em cima do ovo. Vou lá de manhã, viro. Entendeu? Aí vai ficar a parte branca aqui, o número embaixo. À tarde, viro de novo. Então, o ovo vem para cima. Então, no outro dia, viro, viro, até devolver para os pais. E os pais fazerem o comportamento normal, que é virar os ovos e tal. Agora, eu vou passar o passo a passo que a gente faz aqui no Criador, de manejo de ovos, para vocês aprenderem da melhor forma possível. O passo de manejo de ovos. Você vai pegar uma porcelana ou um recipiente higienizado, certo? Para fazer o manejo de ovos. Segundo passo, botar algodão. Por que algodão? Porque o algodão é higienizado, certo? André, eu faço com sementes. As sementes podem vir fungos, podem destruir a camada protetora do ovo e acabar matando o ovo ou matando os filhotes, certo? Que quando começarem a gerar. Então, bota algodão. Terceiro passo, comprar um lápis cavão, se possível. 12B ou 8B, para facilitar você escrever nos ovos, numerar os ovos. Não pode ser tinta não, tá pessoal? Lápis cavão. Quarto passo, a ave vai botar o ovo. Você vai abrir o ninho. Botou lá o número 1. Botou o segundo ovo. Abri o ninho. Número 2. Terceiro ovo. Abri o ninho. Número 3. Só vai tirar até o terceiro ovo. E quando a ave botar o quarto ovo e devolver, quem cria na estrusada e na farinhada. Certo? Porque a ave está recebendo todos os valores nutricionais e passando para o ovo também. Quem cria na semente só vai tirar o primeiro e segundo ovo. Quando a ave botar o terceiro, aí devolve os ovos para as aves, certo? Isso aí você vai fazer manejo de ovos assim. Lembrando que, pela manhã você vai deixar os números para cima. Vai virar, vai deixar os números para cima. À tarde, você vai virar os números para baixo. Duas vezes virar o ovo para a gema não colar no ovo, certo? Na casca do ovo.